Fui convidado para um evento muito especial Mas não me avisaram que era de um lindo casamento E meus amigos me disseram que já estava olhando as horas Agora senta nessa mesa e escute o sim da mulher que jogou fora E eu chorei demais ouvir ela dizendo sim pra outro rapaz E eu chorei demais o que os meus amigos fizeram não se faz E eu chorei demais ouvir ela dizendo sim pra outro rapaz E eu chorei demais o que os meus amigos fizeram não se faz Música, evento especial, composição Francis